Olá, boa noite. Este é o Giro Veja com os destaques da terça-feira. A Justiça do Paraná enviou documentos ao Supremo Tribunal Federal que apontam a senadora do PT, Glaise Hoffman, ex-ministra da Casa Civil de Dilma Rousseff, como beneficiária do Petrolão. Glaise já é investigada pelo Supremo, mas a força-tarefa da Operação Lava Jato avalia que as provas colhidas agora são extremamente fortes e indicam o caminho do dinheiro roubado da Petrobras até as mãos da petista. As anotações, aprendidas pela Polícia Federal, chamada contabilidade da propina, contém os dizeres, abre aspas, PT, Glaise e PB. PB, importante dizer, refere-se ao ex-ministro Paulo Bernardo, marido de Glaise. Olha, é impressionante como, desde que o PT chegou ao poder, não tenha um ministro da Casa Civil cujo fim não seja o noticiário dos escândalos. Vamos listar José Dirceu, Antônio Palocci, Erenice Guerra, Glaise Hoffman, Aloysio Mercadante e Dilma Rousseff. A repórter Larissa Borges tem mais informações da Lava Jato. Fala, Larissa. Pois é, Silva, as investigações apontam para o elo entre Glaise e a propina paga por companhias do Grupo Consiste, pego na fase Pichuleco 2 da Lava Jato. Os indícios de envolvimento da senadora petista foram mapeados a partir de movimentações financeiras do advogado e ex-vereador Alexandre Romano, que está preso por suspeitas de operar o propinoduto no Ministério do Planejamento. O esquema segundo a investigação funcionava assim. Alexandre Romano recebia propina para beneficiar a Consiste e ela repassava dinheiro para outras pessoas, entre elas o advogado Guilherme Gonçalves, que trabalhou na campanha política de Glaise. E aí o mesmo advogado Guilherme Gonçalves pagava despesas que ele dizia urgentes da senadora do PT como salário do motorista dela. A questão é que esse dinheiro das tais despesas urgentes de Glaise nunca era ressarcido de volta para o advogado. E isso significa, de acordo com a investigação, que os repasses a Glaise e Hoffman têm origem criminosa e não eram só uma ajuda emergencial. O caso foi remetido para o Supremo Tribunal Federal porque a senadora tem foro privilegiado. Nos próximos dias, o ministro Teori Zavascki deve decidir se separar o processo, mantendo o caso de Glaise em Brasília, dividido dos outros suspeitos. Silvio. No Congresso Nacional, a CPI da Petrobras, aquela que caminha para acabar em nada, realizou uma cariação entre Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa. Resultado? Nenhum. Silvio. As contas da campanha de Dilma Rousseff em 2010 devem voltar a ser varridas para o escândalo de corrupção na Petrobras. Nesta terça-feira, o doleiro Alberto Youssef afirmou que um novo delator está prestando depoimento e vai tratar sobre a corrida eleitoral da petista. De acordo com o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, o então coordenador da campanha de Dilma, Antônio Palocci, cobrou dele o valor de 2 milhões de reais. Em a cariação realizada nesta tarde entre Youssef e Costa, outros nomes foram implicados no esquema de corrupção. Entre eles, os senadores Glaise Hoffman e Humberto Costa, do PT, Valdir Raup e Edson Lobão, do PMDB, e o ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra. Essa, Silvio, foi a primeira vez que a CPI da Petrobras colocou delatores frente a frente. Agora a economia, o dólar rompeu hoje a barreira dos R$ 3,60, é o maior valor em 12 anos. Luiz Lima. O cenário político conturbado ofuscou o alívio causado no mercado de câmbio após o anúncio de estímulos para impulsionar a economia chinesa. Com isso, o dólar aqui no Brasil, que operava em baixa durante boa parte do dia, terminou em alta de mais de 1,5%, fechando a R$ 3,60. É a primeira vez em 12 anos e meio que a moeda atinge este patamar. No cenário político, o vice-presidente da República, Michel Temer, deixou a articulação política do governo para assuntos menores, o dia a dia. Temer explicou que seguirá na coordenação, mas de outra maneira, o que envolveria grandes causas. Ele também declarou que qualquer hipótese de impeachment da presidente Dilma Rousseff é impensável. Vale lembrar, Silvio, que o governo vem enfrentando diversos atritos com o Congresso, em especial com integrantes de seu partido, PMDB. Em Goiânia, a justiça iniciou o julgamento do assassino confesso do cartunista Glauco, Talita Vespa. Olá, Silvio. A justiça de Goiânia ouviu nesta terça-feira o Carlos Eduardo Nunes, o Cadu, assassino confesso do cartunista Glauco Vilas Boas e de seu filho, Raoni, mortos em 2010. Cadu também é acusado de matar dois homens em agosto do ano passado, após tentar roubar os carros deles, e responde por duplo latrocínio, que é o roubo seguido de morte, receptação em porte ilegal de arma. Durante a audiência, o acusado forçou comportamentos de insanidade mental, e ainda confrontou os promotores pedindo aumento de sua pena. Cadu disse frases sem nexo, como Meu pai é o Cebolinha, eu morei com o Gasparzinho, e foi o Chico Xavier quem escreveu uma carta em meu nome. A manobra, que era uma tentativa de forçar um novo exame psicológico, irritou o Ministério Público, que alegou que o atual laudo confirma que Cadu não tem problemas mentais. Se um novo exame confirmasse insanidade, o acusado cumpriria a pena em um hospital psiquiátrico, e não em um presídio comum. Silvio. Obrigado, Thalita. O Giro V já termina aqui, mas a programação de TV já segue. A gente se vê amanhã. Até lá.